Placa de 15 segundos, vira a placa de 5, bora do dedo ao chão. Festa! Porиях de 25 segundos, 1000, 3000 colocados e ele vai passando na 1ª porção. Pra cima dele sanguindo Rafael Caloni, Rafael Caio. 2º, 2º, 3º, 4º, 15º colocados. R$10,5 milhtv. Vai grande na capacidade, olha só em pista, com os pilotos da taquetaria, 65 cilindradas, já vamos passando por ali, já vamos acompanhando, são 10 minutos, mais duas voltas, já vamos acompanhando, pra cima dele agora o Rafael, pra cima dele agora o Rafael Caone, já vamos passando por ali, já vamos acompanhando, é os pilotos da categoria 109 o Bernardo. Na sequencia vamos aí com os pilotos, A última volta agora pra ele, a última volta pro piloto de um Morado no Paraná, a última volta e na 14 treco, o opercido, exitorno do grande, de um多f empatie, o perfeito nas na equidência vamos, Os momentos finais Vem direto, vai ter que ir lá para a gente acabar com o objetivo de prova A gente vai ter que ir lá para o Brasil Papaiatone Vem! Pra vem! Seis são melhores aqui no Paraguai Vem direto!